Sai da minha vida Só não esqueça de levar Seu ciúme e mau humor Leva embora por favor e deixa a vida me levar Agora é só balada, farra e curtição Rolê com uma galera, o tec e pegação Foi pagar pra ver, olha o que aconteceu A fila já andou, agora quem não quer sou eu Agora é só balada, farra e curtição Rolê com uma galera, o tec e pegação Foi pagar pra ver, olha o que aconteceu A fila já andou, agora quem não quer sou eu Sai da minha vida Não quero mais te ver Chega de tantas brigas Vou abrir mão de você Pega suas malas Só não esqueça de levar Seu ciúme e mau humor Leva embora por favor e deixa a vida me levar Agora é só balada, farra e curtição Rolê com uma galera, o tec e pegação Foi pagar pra ver, olha o que aconteceu A fila já andou, agora quem não quer sou eu Agora é só balada, farra e curtição Rolê com uma galera, o tec e pegação Foi pagar pra ver, olha o que aconteceu Foi pagar pra ver, olha o que aconteceu A fila já andou, agora quem não quer sou eu A fila já andou, agora quem não quer sou eu Eu vou pagar pra ver, olha o que aconteceu Eu vou pagar pra ver, olha o que aconteceu Eu vou pagar pra ver, olha o que aconteceu Eu vou pagar pra ver, olha o que aconteceu